E aí, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Paloma Vieira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vim trazer a tag 20 fatos sobre mim. Já tem um vídeo aqui no canal de fatos sobre mim, mas como tem várias pessoas novas chegando, eu quis trazer esse vídeo pra você me conhecer um pouquinho mais. E sem enrolação, bora lá pro vídeo! Primeiro fato sobre mim, pra quem não me conhece, eu sou mineira. Nasci na cidade de Almenara, Minas Gerais, bem lá no norte de Minas. Um pé em Minas e um pé na Bahia já, praticamente. Sou evangélica, batizada na igreja evangélica. Não nasci em berço evangélico, como a maioria das pessoas dizem, que é um ditado do meu evangélico, né? Nasci em berço evangélico. Mas na minha adolescência, eu fui pra igreja evangélica e permaneço até hoje, graças a Deus. Não como de ló. Gente, quem gosta, deixa aqui nos comentários, porque eu odeio comer de ló. Já experimentei, mas não desce. É muito ruim, muito amargo. Eu não gosto de de ló. Não faça exercícios físicos, mas é uma coisa que eu pretendo mudar. Quero sair desse sedentarismo. Chega uma hora que o seu corpo pede pra você se exercitar mais. Eu tô nessa fase, já deveria ter começado, mas devido a algumas coisas, ainda não comecei, mas pretendo mudar isso na minha vida. Tenho pavor de sapo. Pra quem sabe, eu tenho muito, mas muito pavor mesmo de sapo. Eu amo realeza britânica, em especial a história da princesa Diana. Eu acho linda a história da princesa Diana, quem ela foi, a história que ela fez no Reino Unido. Eu acho espetacular. Eu amo a história dela e gosto de acompanhar a realeza britânica. Eu gosto muito de documentários históricos, fatos reais. Tanto que os filmes de fatos reais são os meus favoritos. Odeio palavrões. Não faz parte do meu vocabulário. Eu acho que são as piores palavras que uma pessoa pode usar sua boca pra falar. E não gosto de palavrão, não gosto que falam palavrão perto de mim. Quem me conhece sabe. Deleto. Não faz parte da minha vida. Um país que eu amaria muito conhecer é a Inglaterra. Devido a toda essa história e ligação com o Reino Unido, eu amaria conhecer a Inglaterra. Atualmente eu trabalho com enfermagem, mas já trabalhei no ramo administrativo, mais precisamente no setor financeiro. Amo papelaria. Não ligo muito com roupa, sapato, mas papelaria é uma das minhas paixões. Eu sou tímida. Muito, muito tímida. Ainda que algumas pessoas não acham, mas quem me conhece dá pra perceber. Eu sou muito tímida. Eu me preocupo excessivamente com as coisas. Na maioria das vezes isso acaba sendo ruim pra mim. Eu transpiro as mãos e os pés. E é horrível. Por isso que eu não gosto, não sou fã de usar sandálias, porque fica escorregando do pé, sabe? Tem esse pequeno problema de transpirar as mãos e os pés. E minhas mãos e os pés são sempre geladas. Sempre tive pavor de apresentar trabalhos, tanto na escola quanto na faculdade. Eu odiava apresentar, ter que ir lá na frente. Nunca gostei. Eu conheci o meu marido na faculdade. Namoramos, noivamos e casamos na faculdade. Eu amo mapas. Eu sou apaixonada por mapas, aqueles globos. Eu amo demais. Tanto que gostaria de ter uma parede com papel de parede, assim, no escritório, um dia. O fundo, assim, de mapa. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por histórias de superação. Eu acho fantástico a força que o ser humano pode ter em Deus para conquistar muitas coisas. E eu sempre gosto de saber os bastidores por trás. Como que foi? Como que aquela pessoa conseguiu chegar onde ela chegou hoje? Eu sou apaixonada por essas histórias. E uma outra paixão da minha vida é missões. Gente, eu amo o trabalho missionário. Eu admiro demais. Eu bato palmas pra todas as pessoas que são envolvidas em trabalhos missionários. E por último, e não menos importante, gente, eu tenho muita vontade de experimentar pitaia. Você já comeu? Já experimentou pitaia? Me fala, deixa aqui nos comentários se é realmente bom. Opa, opa, melhor ainda. Vou gravar um vídeo experimentando uma pitaia, porque eu não faço ideia o sabor, mas eu acho uma fruta tão bonita, uma fruta rosa, né? Um dia eu quero experimentar. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Foi uma coisa mais curtinha, mais básica, mas é só pra gente ter uma ligação melhor, tá bom? Você que é novo aqui no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Sou muito feliz por cada inscrito que aparece aqui no meu canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!